A vitória de virada sobre o Al-Ilau da Arábia Saudita deu ao Flamengo o direito de disputar o bicampeonato no Mundial de Clubes da FIFA. No primeiro tempo, um Jorge Jesus de braços cruzados, pouco participativo e reconhecível. No segundo, o míster e os torcedores na arquibancada mudaram bastante. Há menos de um mês, emoções semelhantes. Assim como aconteceu na final da Libertadores, hoje o Flamengo também começou perdendo e depois virou. E a vitória veio de um jeito muito parecido com aquela sobre o River Plate. O Al-Ilau, campeão asiático, assumiu o controle da partida desde o início. Diego Alves evitou o primeiro gol com uma grande defesa e ainda teve sorte no rebote. Mas pouco depois, Albu Raik cruzou e Salen fez 1x0. O Flamengo pouco ameaçava o adversário. Terminou os primeiros 45 minutos sem chutar uma única bola no gol. Chances? Só essa do Gerson. E a arrancada do Bruno Henrique, parado na última hora pelo lateral Albu Raik, que ganhou até um beijo do goleiro. Era fácil notar que nada dava certo para os rubro-negros. Mas o campeão brasileiro e da Libertadores tem três jogadores especiais. Em Lima, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol fizeram a jogada do empate. No Catar, logo aos três minutos do segundo tempo, o 1x1 nasceu com Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. Faz o que eu quero ver! Faz o que eu quero ver! Olha o gol! Olha o gol! Gol! O trio, até aquele momento, já somava 95 gols em 2019. A conta aumentaria. Olhos arregalados. Frieza para esperar a hora certa e cabecear. Bruno Henrique fez o gol da virada. Mas esse lance precisa ser contado a partir da entrada de Diego. Saiu do banco aos 29 minutos e, aos 33, encontrou Rafinha, que cruzou para Bruno Henrique. Fez o cruzamento, olha o gol! É de cabeça! É seu! Tinha que ser! Bruno Henrique! Aos 34 anos, o experiente camisa 10 foi mais uma vez decisivo, o que já tinha acontecido na final da Libertadores. Quando você entra num jogo como esse, está a 120 por hora, né? Você tem que entrar no mesmo ritmo, então algo você tem que fazer diferente. E eu procuro ali observar bastante, me preparar bem, para, é claro, quando eu entro já tenho mais ou menos uma ideia do que eu posso fazer. E de novo, Diego teve calma para rolar para Bruno Henrique, que tentou passar para o Gabigol. Ao Bulaí, marcou o contra. 3x1. Bruno Henrique, com participação nos três gols, foi eleito craque da semifinal. E quando a gente foi para o segundo tempo, a gente conversou, o ministro falou com a gente, para a gente não abaixar a intensidade, porque o time deles ia cansar. Isso foi o que aconteceu, né? E aí a gente, com a nossa qualidade, conseguimos virar o jogo. O peruano Carrilho ainda foi expulso quando a partida já estava decidida. E no fim, Jorge Jesus, que trabalhou no Al-Ilau no início desse ano, cumprimentou os seus ex-jogadores. O Flamengo está pela segunda vez numa final de campeonato mundial. Entre tantas semelhanças, faltou o gol do Gabigol. Nada que abale o prestígio do artilheiro com o míster. Os milhões de torcedores que acompanharam o jogo daqui do Brasil tiveram uma terça-feira diferente e inesquecível. Na recepção, já estava na cara que o dia seria diferente nessa empresa de tecnologia da informação. Quase todos os funcionários torcem para o Flamengo. Aí o Paulo César, sócio da empresa, que é fluminense, não teve muita escolha. A partir do meio-dia, liberou o geral. Ninguém ia trabalhar, ninguém ia conseguir trabalhar. Então, que eles se divirtam durante o jogo. Vou ver, junto com a torcida, né? Fibrar, torcer. Pelas ruas, torcedores ansiosos à medida que a hora do jogo se aproximava. Estou voltando para a empresa porque está quase em cima da hora do jogo e lá tem a TV para a gente assistir. Não pode deixar em branco, isso aí é rumo a mais uma taça. O centro do Rio manteve a rotina. Muita gente pelas ruas, comércio funcionando. Quem não conseguiu chegar a tempo em casa ou não pôde assistir ao jogo na empresa, se reuniu em pequenos grupos como esse aí. Os torcedores estão em frente a uma banca de jornais. Não é nenhum telão, mas dá para assistir ao jogo assim mesmo. O gol do Al-Ilau assustou os torcedores. Tenso, tenso. O coração está a mil. Em Maceió, o ex-jogador Júlio dos Santos Ângelo, o Peu, que estava na final de 1981 no Japão, sofreu muito no primeiro tempo. Acreditamos nesse segundo tempo para a gente virar o jogo. No intervalo, a Sônia estava confiante. Esse primeiro tempo foi só para dar um medozinho na torcida do Flamengo, mas eu tenho certeza e eu confio na virada do time. O Pedro Henrique não largou a imagem de São Judas Tadeu. Se Deus quiser, São Judas Tadeu vai ajudar a gente. Santa certeza. Aos poucos, nos bares e nas bancas, a atenção deu lugar à alegria. Isso aí é o quê, Sônia? Euforia também em Rio Branco. Teresina, Cuiabá, Belo Horizonte. Há milhares de quilômetros de Doha, Jorge Jesus, o sósia, comandava o time dos apaixonados. Essa placa aqui é o amuleto. Tudo é o que faço. Por amor a Jorge Jesus, por amor ao Flamengo. Não tem pra ninguém. Zap, zap, zap. Foi um longo caminho de 38 anos até a final tão sonhada no próximo sábado. É uma festa justa. Foi uma grande conquista. Essa é de se classificar para sábado. Sábado tem mais. O SCR do Banco Central do Brasil é uma central de informações onde os bancos informam ao Banco Central todas as operações de crédito que você realiza em qualquer lugar do Brasil. E quando você renegocia essa dívida, ou quando o seu nome sai do SPC, que será automaticamente na prescrição da dívida, isso ainda fica lá prejudicando uma nova oportunidade de você ter acesso ao crédito. Você precisa saber se existe realmente alguma coisa em seu nome. E se existir, como sair? Como resolver esse problema? Clique aqui agora e saiba passo a passo o que fazer para sair dessa situação. Aguardo você.